já está aqui o ninho 2000i, está bem aqui ó, essa grade aqui é o que faz vocês quebrar, viu galera, essa aqui não foi feita por isso aqui não ó, está vendo, a sobra aqui, fez de cá, está vendo aí meu amigo, esse bagageiro aqui não foi feito para um não, o ônibus quando saiu para trabalhar, saiu sem bagageiro, é isso aí meu amigo, está aí o mundo ó. 1 no Mille. Aqui na Mecã do Chão, Cumbiara, Goiás, 9207-6914.